. 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 E seu oponente, Michael Rodrigues. 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 E seu oponente, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E vamos ao resultado oficial deste combate por decisão unânime dos árbitros. O campeão deste combate é o atleta do corner vermelho, Marcos Rodrigues.